Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, vamos pegar o metrô, sentido a estátua da liberdade Aqui em Nova York você não precisa alugar carro, você simplesmente recarrega, você compra seu cartão Nessas máquinas aqui, quando você desce do aeroporto você já é jogado para o trem, chama Airtrain Onde você tem a opção de comprar esse cartãozinho, é um dólar, você recarrega ele e você usa nessas passagens aqui Você só desliza e está dentro do metrô, então tem Toguro, tem metrozão, Toguro andando de metrô em Nova York Tem lá que tem irmã tentando comprar, aperta a Inter, nem preciso E a, foi ok, comprou 10 dólares Tem alguém que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor, desejei para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, compensando a feiura com mega shape sinistro Agora você vem aqui, só dá um desliza Olha lá, já descontou R$2,75 Só vai Os artistas né, o cara que tem o dons, parece índio né, posso estar falando merda né Fazendo show no metrô, pá pra você comprar o CDzinho dele, dar uma moeda pros caras O cara tá se esforizando ali velho, pega a visão Olha lá Agora dá pra tipo... Eu queria aprender a tocar flauta Tocar flauta e pirotizar os outros I like snake Já tô rodando já um quilômetro já velho Será que essa fila aqui é pra ir pra estátua da verdade? Essa aqui é a fila da estátua, tá porra, moçulmana, rara Esperando no nosso rosto velho, quem desce A fila velho Continuando, vamos andando e a fila tá como? Mano, uma dica pra vocês que vierem pra cá, pra estado da liberdade, que faz a sua reserva velho Pela internet, comprar um mês, dois meses antes Pra você não enfrentar essa fila Compramos Esse passe aqui, da direita você vim ou amanhã, ou domingo ou segunda né E a moça aconselhou vim no primeiro horário, sete horas, oito horas Então a gente vai agora no onze de setembro E depois no Wall Street Empire State, não deu certo vim Pra estado da liberdade, pelo menos estamos garantidos os ingressos Pega a visão, faz o boizão lá, mano A fila que tá, o ruim de você vir em julho nessas datas é isso aí ó O mais legal velho, é essas paradas de camelô né, que no Brasil chama camelô No Brasil eles trabalham totalmente regular né Aqui, eu não sei o jeito que eles trabalham Porque eu não... Pô, eu vou chegar no cara e falo How can you work it's regular? É normal? Como que é? Mas ó, eles tão vendendo livremente as paradas aqui ó Parece que são regularizados em frente ao Monumento velho E tem lojas também em frente que vendem a mesma parada Eu não sei qual que é a lógica né Três por um? Pra perguntar quanto é que custa um boizinho desse Vou colocar no meu quarto, Wall Street Bowl Wall Street Estamos aqui no Wall Street, uma rua famosa de negócios aqui nos Estados Unidos né Aqui é onde funciona a bolsa de valores, a parte de prédio famoso deles Blá 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 É isso, Wall Street velho, uma rua bem famosa aqui velho Dito galera, olha os entre aspas aí né, camelô Nos vendedor ambulante, que no Brasil é esse nome né Não to menosprezando o trabalho de ninguém Mas esse é o nome denominado as pessoas que vendem no Brasil essas paradas né Não sei o nome quem é aqui, mas ó, os caras enfrentem uma parada de... Uma parada de... da Wall Street Os caras venderam hambúrguer, pá Mais um Trump Building fellas Caralho, isso me leva a estudar um pouquinho sobre Trump pai Caralho, a zica no bagulho hein, olha Money make money Money make money Aqui é onde estava as torres gêmeas Onde... 11 de setembro A data aí mundialmente conhecida Com certeza a gente vai contar pros nossos filhos aí que estavam vivos na... Nessa data né, eu tava assistindo Dragon Ball eu acho E foi bem no dia do meu aniversário velho Eu lembro que a gente ficava olhando a televisão igual... Doido né E... Foi uma data foda velho, pros americanos também Principalmente pros familiares né E foi construído essa parada aqui ó, olha o tamanho do prédio que era E... Construíram essa parada aqui ó Aqui foi exatamente onde era o prédio, ficou o buraco dele E virou ponto turístico agora Pega a visão E aqui tem o nome das pessoas velho Simboliza alguma coisa essa parada aí Sabadão velho Seis horas da tarde Minha irmã tá no hotel E eu vou no Top of the Rock Lá no Rockfeller É um conjunto de lojas né Da família Rockfeller Acho que é isso Eu vou pesquisar pra vocês aqui já Não toque, tô indo de chinelão Na camisa da Nintendo Vou passar na loja da Nintendo também Comprar um jogo Do... Nintendo 3S Eu comprei o game E acabei nem comprando o jogo velho Então é isso Tamo subindo Partiu Pra você ter ideia viajar Principalmente pra Nova York É caro pra caralho Fiz uma compra Duma... Do Top of the Rock né Onde você apenas sobe No... No último andar do... Do prédio E tem a visão lá né mano Olha o preço 44 dólares Sabe quanto vem no meu cartão? 180 conto Veado Já veio já A parada do meu cartão Broda Qual a brisa mano Olha o meu cartão Tá no meu leima Que orgulho ó Muitas vezes eu tô sendo barrado Aqui no meu cartão Tá no teu orgulho E meu passaporte Tá autonômico Mano pega a visão velho Esse aqui é o Central Park velho Aquilo que eu te falei Nos minutos anteriores aí ó Ahn... Um parque no meio da cidade velho Tipo assim mano Mó brisa né Esse prédio sendo construído aqui também Mó... Porra olha pra baixo velho E prédio ali ficou minúsculo É a visão da vista velho Olha isso Ali é o Empire State Lá atrás É a... Nonde era o World Trade Center E lá atrás Não sei se dá pra ver A... 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 A Estátua da Liberdade velho Eu tô vendo ela lá atrászão Isso aqui é a famosa Manhattan velho Onde o Homem-Aranha costuma fazer suas... Loucuras né Ali... É a Times Square Caralho... Tu grusei mano já mano Mas tem então né mano Mas é meio crazy Lá é a... Ponte... Sei lá... Da... Brooklyn não... Alguma ponte famosa Caralho é como os prédios ficam... Pequenininhos velho Agora dá pra ver melhor o Central Park Tô num piso acima Caralho ela tem uma maior ainda velho O solzão se... Ele ir embora Pope pra caralho o sol né fãs 10 doll Sei lá... Tô pagando a calça Quer que eu grave pra você? Camisa feminina tá ligado né pai Tá até o preço aqui ó Pra nós não falar que tá mentindo Aí pai 8,80 pai Esse é o preço dos doll Camisa sleeve feminina 8,80 Esse é o Jets Partiu Camerazinha pequena Obviamente Olha lá filhosa Olha lá Só vai embora Nós estamos no Jets aqui No primeiro rolê Acho que não foram com a nossa cara hein mano Também não curti aquele rolê? Sei lá Também não queria entrar né Sei lá filhosa Os cara Quando chega falando de Do we have a guest list mano É igual aconteceu lá em Portugal Não sei se eu tô com os tênis muito baratos Não sei porque Se a camisa é igual a V Sei lá Só que Falaram um bagulá que eu nem entendi nada Mas beleza até aí Chegamos no outro rolê aqui do lado Vamos ver no que dá Mano eu não entendi nada dos rolê aqui em Nova York Véi A gente entrou O cara queria cobrar 300 conto de consuma Ele tipo olhou pra mim assim Não era só pra entrar Porque a gente não tinha reserva Não mas na 300 você tinha que pagar 300 conto já Pra consumir Ah tá Falei porra viado Olha as horas Meia noite eu vou consumir 300 dólar Pô vou sair daí como Não e 300 dólar dá quase 1500 conto mano Caraca dá pra fechar o camarote É foi o que o chefe gastou mano O chefe gastou 640 dólar Mano ele falou que a fatura dele veio como? No rolê Ele é o rei do camarote Ele é o rei do camarote Joga game né Tá de novinha aqui parça Tem que ter essa porra de guest list mano Olha ali ó Guest list Tem uma par de gringa aqui velho Vamos ver ontem Se nós não entrar aqui Partiu Dormir E aí fellas Terceiro rolê que nós não conseguimos entrar mano Os caras tão entrando aqui VIP no bagulho Não sei nem qual que é a ideia E nós tá meia hora sendo congelado aqui velho Toguro mostra a sua luta Toguro Se não é o fighter Tava tentando Pensando em chegar no cara ali e falar Hi bro Mas não tenho ideia Já estamos congelando aqui Quanto tempo velho É isso fellas Terceiro rolê que a gente tenta entrar E não deu velho Sabe por que? A gente é Brasil A gente não gosta desse rolê Sei lá viado Sei que não deu pra entrar A gente tinha fila normal ali Os cara tava cozinhando pra caralho Então sabadão mano Uma hora da manhã Vamos aproveitar Vou ir pro hotel Pra editar vídeo Vou adiantar minhas paradas também Tenho 3 vídeos pra editar Tá pesado Ô chapinha ali Vai pro rolê Aí nós vamos dormir Pedi o Uber aqui 10 dólares pro hotel É um Abdul Sei lá que carro é isso velho Abdul vermelho Placa Han Knight É isso Amaro aqui Fomos Não entramos Tem umas meninas até Mas não deu pra entrar Então vamos esperar o carrinho aqui Vamos pedir Pedir o carro É isso aí galera Time Square aqui Bem iluminado Aquela tristeza de não ter entrado no rolê Mas economizamos Mas gastamos no Uber Uber cara pra caralho 10 dólares Pra ir 10 dólares pra voltar Pra andar 5 minutos As BMW aqui ó Aqui é difícil a galera Que mora Play Ou mora pra trabalhar Olha aqui Bem iluminado Na noite Eu gravei aqui pra vocês No vídeo anterior Bora Bora descer Você quer comprar um chinelo não? Ah Estou confortável Olha como é confortável Não quer dizer Não quer dizer Não pode estar aqui Uma da manhã E os caras estão como? Estão trabalhando O guru chorando que não vai pra balada E os caras estão como? Engenheiro ali Olha lá Quantos americanos devem ganhar ali pai? Os que estudam né? Nada contra quem trabalhar na mão de obra Tem muitos empregos A galera fala que ganha até mais que quem estuda Diz a lenda aí Um operário que trabalha pra caralho Várias horas Várias horas né? Mas ali os caras Três engenheiros ali estudando Pá Cês tão ligado Eu postei no meu facebook recentemente Que eu já pensei em chegar shapeado aqui na Times Square E pedir trip né? Olha o Batman velho Batman tá em off aqui pedindo trip É bro Tem os caras aqui pedindo trip E mano os caras é da mafia velho Cê tira uma foto Cê não dá dinheiro Cê não dá dinheiro Os caras vai na mente velho Vai na mente Cadê o Homem-Aranha? Direto vem tem treta Homem-Aranha versus Super-Homem E... Super-Homem versus Spider-Man Spider-Man versus Homem-Aranha E por aí vai velho Acabando já tá Acabando não Acabam umas... Três horas Doze e meia Tem muita família aqui né? É um Jets de família A galera dorme cedo Legal daqui mano É tipo aqui as barracas né velho Cê vê... Times Square bombando aí os caras da barraca aqui Uma aqui e outra ali Diferentão velho Por isso que eu amo essa cidade velho É oportunidade de todos Olha já por um olhando pra minha irmã velho Falando em shape ou tamanho do cara velho Tirando foto aí Se nós metemos shape nós não passamos fome aí pai Caraca O cavalo tá malzão velho O cavalo tá malzão velho Sempre tem mais mulheres assim Tem ali né Só com o peito e o coberto O cavalo tá malzão mano O cavalo geneticamente já tem veia no nariz né velho O cavalo veiado velho Geneticamente bom denona né boizão E aí pai A pessoa está correndo atrás de mim velho E aí irmão Como é que tá as coisas aí pai Tomando muita trembo Bold Prop Olha o que que nós estamos fazendo Editando vídeo Vamos jogar um joguinho que eu comprei aqui também ó Que coisa mais saudável Pleno sábado à noite Hoje nós jogando Metroid do Nintendo 3DS velho E editando vídeo Caralho o mundo tá pra se acabar Televisão fellas Tô em jejum ainda Hoje é Domingão Vem aqui nessa loja mano Essa loja é firmeza pra caralho Você que estiver em Nova York Pode colar aqui pra você comprar a câmera Essas paradas Comprei alguns acessórios pro canal Tô indo pegar o Uber Eu vou Vou numa loja de suplemento Ver alguma coisa pra vocês Gravar algum conteúdo pra vocês Pedi o Uber aqui Toyota Highlander Não sei se é assim que fala Tamo esperando ele Honda Ele vai virar agora velho Então é isso aí domingão Acordei agora a pouco Tô gravando aqui com vocês Nova York ainda Calor Passei protetor solar na Tatu É isso Bom dia Bom dia não velho Já são Meio dia e meio velho Tchau 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 Tchau